Esse aqui é o Ladson, ele está há pouco tempo em Portugal, trabalhava com o sistema de aparelho condicionado em São Paulo, ele é mineiro. Ele vai contar para nós como é que é a experiência de ser imigrante em Portugal. Bom, Théo, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí. Bom, não é muito fácil, no meu ponto de vista, eu achei que não é muito fácil, mas também não é impossível. Eu já tive um pouco de facilidade porque minha irmã está aqui, né? Eu vim para morar junto com ela, já com a moradia, e eu faço muitos tipos de serviço, né? Eu mexo com o ar condicionado, mexo com construção civil, e para as pessoas que estão vindo para cá, a área mais fácil de arranjar emprego é na construção civil. Aqui em Lisboa, aqui, tem muita gente, tem muito serviço nessa área, e se a pessoa tem disposição para trabalhar, que o pessoal aqui cobra bastante, viu? Cobra bastante mesmo. Disposição e vigor físico. E vigor físico. Que hora você sai do trabalho? Eu saio... Para o trabalho. Ah, eu acordo cinco e meia. Chego no trabalho de que hora? Chego no trabalho dez para as oito. Pega a barcaça para atravessar o rio? Pega o barco. Quanto se paga para atravessar o rio? Para atravessar o rio são dois e cinquenta. Depois pego o metro? Isso, depois eu pego o metro, faço o baldeação, pego outro metro de novo, e para ir para lá. Eu pego basicamente umas três condições aí. Três condições? É. Só para ir? Só para ir. Só que aí tem um porém também, né? E a diferença do Brasil para cá. Aqui, eu pago meu almoço. Para me trabalhar. E lá no Brasil? O patrão pagar. Aqui, a passagem eu pago. E lá... A gente fica assim meio confuso para entender um pouquinho esse... Esse... Essa mudança, né? Você está quanto tempo em Portugal? Eu tenho um mês e... Um mês e dez dias, mais ou menos. Um mês e quinze dias. Beleza. O que te motivou a vir do Brasil para Portugal? Ah, o que me motivou foi... Eu já tinha essa vontade, né? De conhecer um exterior, conhecer algum lugar, né? Diferente. Eu tinha a vontade de conhecer, era aqui, Portugal, né? Era o Canadá e os Estados Unidos. Só que aí facilitou mais aqui para Portugal, porque meu irmão já está aqui, né? Só para esclarecer, aqui o Lácio mora em Barreiro e trabalha em Lisboa, né? Isso. E lá... Trabalha lá no município de Telheiras. É o bairro de Telheiras. É. Tem a estação do metro, né? Lá. Isso. É o ponto final do metro. Ponto final do metro. Da linha verde. Da linha verde. Certo. E mesmo com essas dificuldades, você acha que vale a pena estar em Portugal? Ah, vale, viu? Por quê? Vale porque... Ah, o estilo de vida é outra coisa, né? É outra coisa. É... Aqui eles dão bastante condições para você poder se manter, né? Em que aspecto? É igual assim, eu pago minha condução, certo? Se eu fosse... Se eu fosse... Tem um cartãozinho, um bilhete que a gente faz. E você pode colocar ele, tanto de transporte que você vai utilizar, você pode colocar ele por mês. Pagar ele por mês. Se eu for usar o barco aqui cinco dias de ida e volta, eu vou pagar 25 euros de ida e volta. Cinco dias. Se eu for usar o barco, eu uso o metro, eu pago 58 euros por mês. Porque 58 euros não é só para mim ir e voltar do trabalho. Eu posso ir e voltar do trabalho, depois que eu chegar aqui e querer passear lá para o centro, eu posso ir e voltar do mesmo jeito. Sem mais nenhum custo a mais. E você recomendaria as pessoas, e muita gente no Brasil está querendo vir para cá. O que você diria para essas pessoas? Ah, eu diria para eles para se prepararem. Se prepararem, terem um cascalho reservado para poder alugar uma casa, ter um dinheiro que o pessoal fala é renda, né? Ter um dinheiro guardado para poder alugar uma casa, para poder ter um tempo, para poder ir atrás de um serviço. Já ter mais ou menos em forma, assim, o que a pessoa vai querer fazer aqui. Porque a maioria do pessoal aqui, homens, né? Que chegam aqui, é construção, é para café, é para trabalhar de limpeza. No seu caso, você tem a sua família com filhos pequenos, né? A saudade bate também, aperta bastante? Bastante, viu? Direto eu falo com eles, tem hora que os meninos estão brincando lá e só dão uma olhadinha assim no WhatsApp, assim. Mas é complicado, cara. Vai trazer a família para cá? Se Deus quiser. Estou trabalhando para isso. Vamos ver aí mais para frente aí o que vai acontecer, né? Sim, claro, claro. O que mais você gostaria de dizer aí para o pessoal que está no Brasil? Ou que está em Portugal, numa situação semelhante à nossa, né? É. Então, é que o pessoal se preparasse, né? Eu vim para cá para trabalhar e também para me estudar. Porque aqui, o estudo, no que eu estou querendo fazer, é em geral, né? É bem mais fácil do que lá. É bem mais fácil do que lá. Enfim, está animado, né? Estou animado. Então, está bom. Ok, obrigado pela entrevista.